Desci a escada e vi os meninos jogando bola E a tarde que nessa hora me leva longe Subi o pensamento e revi meu avô virando a esquina Minha fórmula pequenina esperando o pão Leva tempo pra gente perceber que o tempo é um ilusionista Forasteiro que carrega nós E não espera por nós Entrei no meu quarto e chovi Adolescência numa caixinha Primeiro amor era o que eu tinha De mais bonito Encontrei fotos dos meus amigos Tanta coisa ficou pra depois Daqui dois meses são 22 Eu não tô alegre Mas tô feliz Não vou mentir Leva tempo pra gente perceber que o tempo é um ilusionista Forasteiro que corre pra nós E não espera por nós Tanta coisa ficou pra depois 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 Tanta coisa ficou pra depois